E aí galera, tudo bem? Eu sou a Gabriela Fulim, eu sou aluna da Iara, eu tô começando, tentando começar a iniciar minha carreira como cantora profissional, eu gravei um álbum no início do ano, mas faz pouco tempo que eu iniciei as aulas, só que é muito interessante que eu já consigo perceber a evolução. Eu comecei o curso, na verdade, com curso online, com curso além da voz, mas eu tinha interesse em aprimorar um pouco mais o meu conhecimento e aí eu procurei a Iara para conseguir fazer as aulas presenciais. E o que eu acho muito bacana é que a Iara é muito pontual nos comentários que ela faz. Então, às vezes, esse é um pequeno detalhe que faz muita diferença na prática, no dia a dia, com os exercícios que a gente faz em casa, que elas nos passam, no aplicativo também a gente consegue acessar. Aí você, com essa prática, consegue aprimorar e ir melhorando cada vez mais. Então, tinham muitas coisas que eu não conseguia fazer e eu comecei, semana passada fez dois meses que eu iniciei a aula. Então, ainda é cedo, eu ainda não tinha feito aula antes de canto, mas tinham coisas que eu não conseguia fazer antes que atualmente eu já consigo. Ainda tenho muito que aprimorar, né? Mas eu tenho certeza que com muita dedicação e a ajuda dela vai, eu vou conseguir, e eu queria sugerir para vocês que estão tentando também lutar por esse sonho de virarem cantores, ou somente aquelas pessoas que gostam de cantar por lazer, que estão por aqui para também tentar procurar a Iara, que ela vai ajudar vocês com certeza a trilhar esse sonho também. Um beijo, tchau! Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!